Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 7.345 dividido por 3? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, nessa divisão, 7.345 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 3 partes iguais. Antes da gente começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 3. Vamos recordar juntos. 0 vezes 3 é 0, porque é nenhuma vez 3. 1 vezes 3 é igual a 3, 2 vezes 3 é igual a 6, 3 vezes 3 é igual a 9, 4 vezes 3 é igual a 12, 5 vezes 3 é igual a 15, 6 vezes 3 é igual a 18, 7 vezes 3 é igual a 21, 8 vezes 3 é igual a 24, e 9 vezes 3 é igual a 27. Agora que nós já recordamos a tabuada de multiplicar do divisor, fica muito fácil realizar a divisão. Antes de fazer essa divisão, eu já posso saber se o resto da divisão vai ser 0 ou não. Isto é, eu já posso saber se 7.345 vai ser divisível ou não por 3. Mas eu vou guardar essa informação para o final. Eu vou já explicar. Vamos em frente. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, que é o 7. com ele já dá para começar, ele é maior do que 3. A gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 7 sem passar? Veja que 3 vezes 3 é 9 que passa, então a gente vai ficar com 2. 2 vezes 3 é apenas 6. Eu escrevo 2 no quociente. 2 vezes 3 é igual a 6, eu escrevo bem aqui, e realizo uma subtração. 7 menos 6 é igual a 1, até porque 6 mais 1 é igual a 7. Muito fácil, né? Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 3 aí. Forma-se, então, o número 13. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 13 sem passar? Veja que 5 vezes 3 é 15 que passa, eu vou ficar, portanto, com 4. 4 vezes 3 é apenas 12. Eu escrevo 4 no quociente. 4 vezes 3 é igual a 12. Eu escrevo bem aqui abaixo do 13, e realizo uma subtração muito fácil, porque 13 menos 12 é igual a 1. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 4 aqui. Forma-se, então, o número 14. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 14 sem passar? Veja que 5 vezes 3 é 15 que passa, então, o número procurado, de novo, é o 4. Eu escrevo 4 no quociente. A gente sabe que 4 vezes 3 é igual a 12. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração é muito fácil. 14 menos 12 é igual a 2. Até porque 12 mais 2 é igual a 14. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 5 aí. Forma-se, então, o número 25. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 25 sem passar? Veja que 9 vezes 3 é 27 que passa. Então, neste caso, o número procurado é o 8. 8 vezes 3 é apenas 24. Eu escrevo 8 no quociente. 8 vezes 3 é 24. Eu escrevo bem aqui. Aí é só fazer uma subtração muito fácil, porque 25 menos 24 é igual a 1. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 7.345 por 3, o quociente inteiro é 2.448 e o resto é 1. A gente pode até escrever o seguinte. 7.345 é igual a 3 vezes 2.448 mais 1. Isto é, o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente adicionado ainda do resto. Multiplicando o divisor e o quociente, pegando o produto e adicionando a ele o valor do resto, você deve encontrar o dividendo, se a divisão tiver sido realizada corretamente. Se você quiser dividir 7.345 livros, igualmente entre 3 escolas, cada escola receberá 2.448 livros e haverá uma sobra de 1 livro. 1 livro não pode ser dividido igualmente entre 3 escolas. Eu já sabia que o resto dessa divisão não seria zero. Isto é, eu já sabia que 7.345 não era divisível por 3. Como é que você sabia, professor? É muito fácil. Basta observar o seguinte. A gente estava querendo dividir 7.345 por 3. Observe que a soma dos algarismos, isto é, 7 mais 3 mais 4 mais 5, quanto que é? 7 mais 3, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 5 é 19. Como 19 não é divisível por 3, então 7.345 eu já sabia de antemão que também não era divisível por 3. É por isso que o resto não foi zero. O resto foi 1. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos anotar bem aqui que o quociente inteiro foi 2.448 e o resto foi igual a 1. Mas se você quiser continuar com a divisão, o que é que você vai fazer? Bom, você vai colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Aí faz a perguntinha. Qual é o número de zero a 9 que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? Veja que o número procurado é o 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Eu escrevo 3 no quociente. 3 vezes 3 é igual a 9. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil, porque 10 menos 9 é igual a 1. Deixa eu tirar isso aqui do caminho. Vou colocar bem aqui e vamos em frente. Após uma subtração, a gente baixa um algarismo. Não tendo o algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Nossa, professor, formou-se o 10 de novo. Então, qual é o número de zero a 9 que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? Você já sabe que é o 3. Eu escrevo 3 no quociente. 3 vezes 3 é igual a 9. Aqui está. E eu realizo uma subtração. Você já sabe que o resultado dessa subtração é 1. Eu vou baixar o zero, vou ficar com 10. E aqui vai aparecer o 3 de novo, para sempre, para sempre. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de uma dízima periódica. O quociente exato da divisão de 7.345 por 3 é uma dízima periódica. Ela é igual a 2.448, aí o 3 fica se repetindo para sempre. Uma maneira de indicar isso é escrever o 3 com uma barrinha acima dele. A gente diz que o 3 é o período. A gente também pode indicar o quociente exato da divisão de 7.345 por 3 na forma de fração. Essa forma que, inclusive, é mais comum do que essa daqui no dia a dia da matemática. Então, 7.345 dividido por 3 tem como resultado exato uma dízima periódica. É igual a 2.448,3333 e o 3 se repete para sempre. Esse vídeo aqui foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!